Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar por felicitar o Instituto Politécnico de Bérgega por esta iniciativa. Tudo aquilo que se possa fazer para divulgar a obra de um dos nossos melhores cientistas, um dos maiores cientistas da nossa história, é importante e eu espero, e no fim faço duas ou três sugestões, de que se leiam algumas das suas obras que são interessantes, originais e inspiradoras. Eu não sei se as pessoas têm ideia de quão rica é a história portuguesa em termos de matemática. Além do Sebastião e Silva, há três outros matemáticos que eu não vou falar, mas que foram muito importantes na nossa história e que merecem menção em épocas diferentes. Há outros matemáticos que não foram tão importantes, mas que tiveram uma atividade relevante, ou seja, não é por nós sermos um pequeno país que somos necessariamente pequenos. Nós só somos pequenos quando não ligamos às coisas e temos muitos para nos dar exemplo daquilo que nós poderemos fazer e poderemos sempre, o que cada um tentou fazer, que foi ultrapassar aqueles que os precederam. Não existe prémio Nobel da matemática e não há propriamente uma medida de qual é o maior matemático do mundo, mas existe um prémio chamado a medalha Fields, que é normalmente considerado o prémio Nobel da matemática. Acontece que esse prémio Nobel da matemática, como se costuma designar, é atribuído a matemáticas apenas com menos de 40 anos. Portanto, têm os matemáticos de ter desenvolvido alguma coisa relevante antes de ter atingido 40 anos, o que não é fácil. É um prémio que só é atribuído 4 em 4 anos e, portanto, muito poucas pessoas são galardoadas com esse prémio. O Sebastião e Silva teve a sua obra estudada e citada por dois desses prémios Nobel. Eu não vou falar, o professor Cantelora já deu um cheirinho do tipo de coisas em que o Sebastião e Silva trabalhava, mas isso foi considerado de tal maneira importante que o prémio Nobel, aqui está, Alexandre Grotendique, que faleceu o ano passado, que citou J. Silva, num trabalho em 1953. Outro, Lich Nerovich, citou o J. Silva Silva, em 1966. Dois dos maiores matemáticos da sua época estudaram e citaram Sebastião e Silva. O Sebastião e Silva participou em inúmeras atividades internacionais, foi convidado a proferir conferências por várias universidades, não foi a mais por razões de saúde, razões familiares e também porque estava envolvido num certo número de projetos e não tinha tempo para aceder a todos esses pedidos. Isto para vos dizer, por um lado, que o Sebastião e Silva era, efetivamente, um dos maiores matemáticos do seu tempo e, certamente, o melhor matemático português do século XX. Ele privou com os matemáticos mais importantes portugueses da sua época, que, infelizmente, alguns tiveram que abandonar Portugal porque não foram dadas as condições para poder trabalhar no nosso país. Foi um dos sócios fundadores da Sociedade de Pequisa de Matemática em 1940, sócio número 10. É uma curiosidade, está ali também na exposição, onde podem ver alguns documentos curiosos, inclusive uma publicação de índole mais ou menos escolar em que o Sebastião e Silva colaborou. Aqui a cota da Sociedade de Pequisa de Matemática pagou 6 escudos. 6 escudos, agora nós temos o euro, 200 escudos correspondem a 1 euro. Portanto, já estão a ver como era baratinha a cota em 1941. A atividade pedagógica, que eu vou falar mais diretamente, começou verdadeiramente em 1963, já lá vão uns bons anos, e aparece aqui um desses cartazes de sessões de que o Sebastião e Silva fez para os professores de liceu. Liceu era como se designava na altura o ensino secundário. Sessões às quartas-feiras, pelas 18 horas, na Faculdade de Ciências. Primeira sessão, novembro de 1962, começou um pouco antes desta intervenção formal de larga escala do Sebastião e Silva no ensino em Portugal. Mas reparem, o Sebastião e Silva era um cientista que trabalhava em alta matemática, mas era uma pessoa atenta à realidade à sua volta. Há um relatório que ele produziu, tem a data de outubro de 1962, em que ele diz porquê que começou com este tipo de intervenções. Diz ele, este curso, sob a forma de palestras seguidas de discussão, conversará sobre temas de matemática moderna. Matemática dita moderna, matemática nova. Mas diz, é a pedido de um grupo de professores de matemática do ensino liceal. Professores que sentiam que era preciso fazer alguma coisa, foram ter com o Sebastião e Silva e o Sebastião e Silva acedeu a falar sobre o que entendia que devia ser o ensino da matemática e apresentando exemplos e discutindo. A visão que o Sebastião e Silva tinha sobre o ensino do seu tempo era muito crítica. Ele deu várias entrevistas aos jornais, curiosamente muito críticas da situação, num tempo em que havia censura. O que também dava ideia de qual era o prestígio que efetivamente tinha o Sebastião e Silva para não censurarem as suas declarações. E ele dizia que o sistema educativo de então tem vindo a agravar-se por todo um conjunto de fatores que reduziram o ensino à preparação em massa para o exame e, portanto, à degradação e à mecanização dos processos. Portanto, ele achava que o ensino da matemática em Portugal não tinha o nível adequado e era preciso fazer alguma coisa e deu a sua contribuição e não foi pouca. Devemos, contudo, considerar que este não é um problema de 1960, é um problema atual e para não estar a falar em Portugal e estar a discutir coisas que, enfim, parece que estamos sempre a repetir o mesmo, eu cito o exemplo de uma outra medalha Fields recente, relativamente novo, o inglês, que tem tido muita intervenção em Inglaterra relativamente ao ensino, onde existem imensas preocupações, nomeadamente a falta de pessoas que estudem matemática no ensino secundário, porque a partir de certa altura os homens podem optar por ter ou não ter matemática, ou ter matemática avançada ou matemática elementar, e que depois no ensino superior vão para profissões onde é necessária a matemática. É um problema, ainda por cima, com as questões de imigração que atravessam a Europa atual, uns que querem impedir a imigração, e os cientistas, em particulares industriais, a dizer não, nós não produzimos cientistas suficientes, se cortam a imigração, é toda a indústria inglesa que vai sofrer com isso. Portanto, são problemas que estão longe de estar resolvidos na grande maioria dos países, se é que está resolvido em algum país. E o Sebastião em Silva participou numa experiência, digamos, de que resultaram manuais, por onde eu estudei, eu no meu ensino secundário, estudei por estes manuais inovadores do Sebastião em Silva. E um compêndio, aqui é uma versão mais recente, porque a versão antiga era feita com meios muito primitivos, era muito mais difícil de reproduzir, mas ali na exposição vocês terão a oportunidade de observar alguns destes documentos mais antigos, e era uma experiência de modernização do ensino da matemática, mais do que matemática moderna, o Sebastião em Silva não gostava muito desta expressão, era modernização do ensino da matemática em Portugal, foi realizada em colaboração com a CDE, não foi uma coisa feita, de repente alguém lembra-se fazer uma coisa nova e implementar, não, foi integrado dentro daquilo que era o conhecimento no tempo sobre o que era importante ensinar no ensino da matemática. Aqui era o 6º e 7º anos do ensino licial, que na altura correspondiam ao atual 10º e 11º ano, porque não havia 12º ano. O curioso dessa experiência é que havia o compêndio propriamente dito, usavam-se compêndios antigos, não foi atirar o antigo para o caixote do lixo, usavam-se compêndios antigos e compêndios novos, e havia um guia que dava conselhos aos professores e que era distribuído aos alunos, foi uma das coisas que me surpreendeu, aqui nós estamos a ler os mesmos conselhos que as pessoas também recebem, e eu lembro-me do meu professor referir frequentemente aquilo que as sessões de formação, descrever as sessões de formação que tinha com o Sebastião e Silva, e eu achava uma coisa notável, quer dizer, o professor contar aquilo que ele próprio estava a aprender também. Esse guia tinha coisas muito importantes, nomeadamente as normas gerais para o ensino, as normas gerais para o ensino da matemática que o Sebastião e Silva descreveu, continuam totalmente atuais, são princípios pedagógicos eternos. A modernização, cá está a expressão, a modernização do ensino da matemática, terá de ser feito não só quanto a programas, mas quanto também a métodos de ensino. O professor deve abandonar tanto quanto possível, não é abandonar todo, o MEP dispositivo tradicional, em que o papel dos alunos é passivo. Os alunos não podem dormir, quer dizer, esta sala não é muito boa, porque tem aqui sofás que convidam ao adormecimento. Os alunos não podem ficar quietos nem calados. O professor deve seguir um método ativo, estabelecendo diálogo com os alunos e estimulando a imaginação. Era uma grande preocupação do Sebastião e Silva que a matemática não fosse desligada da realidade que os alunos vissem, ficassem convencidos, até entusiasmados, e imaginassem o que significava a matemática nos fenómenos do mundo real. Os alunos deviam ser, intervir com sentido crítico, de uma forma livre e disciplinada, expor com calma e sem timidez os seus pontos de vista. O professor deve combater no aluno e em si próprio o receio de errar, enquanto se trata de fazer um esforço sincero para aprender ou ensinar, porque só errando se aprende verdadeiramente. Ai daqueles que não aprendem à custa da sua própria experiência e dos seus próprios erros, porque eles pouco ou nada aprendem na verdade. Portanto, isto não era uma mera ordenação de capítulos e temas mais atuais da matemática, e em vez de dar o capítulo 1, 2 e 3, dava-se o capítulo 4, 5 e 6. Era uma visão muito profunda do que era, efetivamente, a matemática. E, atualmente, nós sabemos que nos países do Oriente, os alunos têm, nos estudos internacionais, um desempenho muito bom, e o que eles fazem e o que os estudos mostram é que os estudantes são muito mais ativos e interventivos, os professores obrigam os alunos a participar muito mais na sala de aula, os professores preparam as suas aulas de uma forma milimétrica e detalhada, discutem uns com os outros. A formação contínua de professores no Oriente é os professores assistirem às aulas uns dos outros e comentarem-nas. E este é um exemplo de uma dessas aulas, eu já estive a sorte na Coreia do Sul de assistir também umas aulas, os alunos acham a coisa mais natural ter pessoas a observar, e eles estão de tal maneira absorvidos no trabalho que o professor conduz na sala de aula, que é o professor que conduz, mas são os alunos que participam de forma extremamente ativa, a ordeira e a disciplinada, eu assisti a uma aula onde estavam 33 alunos na sala de aula, e foi uma aula espetacular. E veem nessa fotografia ao fundo uns professores a assistir e a filmar as próprias aulas, porque depois reveem as aulas e discutem cada segundo da aula o que é que se poderia fazer melhor, o que é que o aluno percebeu, não percebeu, etc. E que a preocupação que eles têm no Oriente é dar uma instrução personalizada, ou seja, não deixar nenhum aluno para trás, apesar de terem turmas com muitos alunos, 40, 60 alunos encontram-se frequentemente, de modo a encorajar capacidades de pensamento proativas. e é preciso fornecer tempo adequado para os alunos resolver os problemas por si próprios e desenvolver as capacidades de resolução de problemas. É preciso ver que os manuais, e sempre foi uma coisa que me impressionou em todos esses manuais na altura em que eu os li, obviamente houve coisas que eu não percebia, um aluno não percebe tudo, muito menos instantaneamente do que vem nos manuais ou do que o professor diz, mas era esta fotografia de um computador. Agora, as pessoas têm telemóveis, wi-fi, internet e não sei o quê, sabe-se tudo instantaneamente o que se passa em todo o mundo, mas na altura não era assim. Os computadores eram raros, as calculadoras eram mecânicas, eram de manivela, era preciso dar a manivela na calculadora. e estava uma fotografia que ele trouxe um computador em Itália, do Centro de Cálculo Científico de Roma, e ele dizia, no guia, no tal guia dos conselhos, nas cidades onde haja computadores eletrónicos acessíveis à população escolar, será do maior interesse que se organizem visitas de estudo, em que os alunos vejam como a máquina executa programas relativos a problemas desta, não interessa qual é o tema de matemática que está aqui tratado, para os alunos verem a realidade, a matemática em funcionamento, porque tudo o que é computação, tudo o que é informática, é matemática. E quando eu aprendi lógica e teoria de conjuntos, mas de uma maneira que eu não sei se resultou ou não, porque eu só sei o que se passava na minha turma com os meus colegas, não sei o que se passava no resto do país, infelizmente terminou a experiência de modernização do ensino da matemática, e hoje não sobra um único relatório publicado, um único relato científico dessa experiência, que não sejam meras opiniões pessoais, como eu também tenho a minha vivência. Mas no livro, com a lógica de teoria de conjuntos, havia várias abordagens, eu vou só chamar a atenção para uma, que é a concretização em termos de circuitos eletrónicos, das operações lógicas, o circuito I, está um ligado e outro ligado, acende a luz. Está um ligado ou está outro ligado, acende a luz. E ele explicava a passagem da corrente elétrica, é o verdadeiro, a ausência de corrente, é o falso, etc, etc. Havia a preocupação de mostrar como é que as coisas, e efetivamente funcionavam, como é que se concretizavam, como é que a matemática atuava no mundo à nossa volta. E ele dava, ele queria que as pessoas percebessem o contexto, e isto são dados desatualizados, mas é uma passagem deliciosa desses compéndios, sobre o que é que eram os computadores, os computadores que o subestensivo antevia deviam ter muita importância e no futuro, como se verifica efetivamente. Apesar de trabalharem fundamentalmente no sistema binário, escreveu ele, os computadores eletrónicos recebem os dados e fornecem os resultados no sistema decimal, mediante um mecanismo adequado de conversão. Convém ainda que o aluno tome conhecimento dos seguintes factos, que não são os factos que vão sair no exame, é os factos que são importantes para a formação do aluno. Os mais potentes computadores eletrónicos dos anos 60, há 50 anos atrás, efetuam cerca de 1 milhão de adições por segundo e cerca de 300 mil multiplicações por segundo, com números de 12 algoritmos decimais. Isto é menos do que qualquer calculadora de bolso atualmente. Assim, um sistema de 100 equações lineares com 100 incógnitas, que antes levaria anos a resolver, pode agora ser resolvido em cerca de 5 segundos. E mais, a sonda espacial enviada pelos Estados Unidos pela exploração do planeta Marte, forneceu todas as informações, inclusive as fotografias da superfície marciária, em código binário, que foi depois rapidamente traduzido na Terra por computadores. Há 50 anos atrás, a preocupação que tinha Sebastião Inciva, de os alunos perceberem que, aí à nossa volta, desde as coisas mais elementares, as contas de marciaria, até à exploração espacial, está a matemática em todo o lado. Outro aspecto que me deixou impressionado, e lembro-me que o professor explorou até a exaustão, era a noção de função. O que é uma função? No fundo, é uma máquina, mete-se o X e sai o F de X. E ele escreve, eu lembro perfeitamente, são coisas que ninguém esquece. Está lá escrito, um exemplo humorístico é o da máquina de fazer chouriços, que já foi citada hoje, das quais se diz que entra por um lado o porco e saem por outro lado os chouriços. E eu lembro, cuidado, nem todas as funções são invertíveis. Ninguém tem uma máquina em que se metem os chouriços e saia o porco. Há funções que se podem inverter e outras que não se podem inverter. E ele diz, é o exemplo humorístico. O humor para a sala de aula não tem nada do outro mundo. Não é preciso fazer uma cara muito séria para falar de matemática. E depois tem assim uma notinha. Embora estas considerações dirijam ao professor podem ser em parte aproveitadas por este para animar o ensino. O professor deve aproveitar todos os pretextos para tornar o ensino vivo, atraente e alegre, sabendo usar o sentido do humor sem quebra de disciplina. E depois tem a piada, é o humor sobre o humor. Há muitos animais que choram, até os crocodilos. Mas que saibamos, o homem é o único animal que ri. As hianas não riem. Aquilo são os trejeitos, mas não é rio. E depois acrescenta muitas notas históricas sobre os matemáticos. As vidas felizes e infelizes. A vida de Zermelo, que ele citou a propósito de uma questão, foi tristemente atribulada pela polémica, nem sempre correta, que se levantou à volta do princípio que tem o seu nome. e depois mais tarde, pelas perseguições que sofreu em consequência da sua origem hebraica. E acrescenta Zermelo, passou grande parte dos últimos anos da sua vida em estado de perturbação mental. Ou seja, os matemáticos são homens, são pessoas, têm as suas vidas, os seus problemas. São normais. Um matemático não é, não tem uma cabeça gigante, nem é uma pessoa que nem consegue passar pela porta, está sempre a bater pelas paredes. Um dos exemplos matemáticos, onde existe uma abordagem de iniciação a temas mais abstratos da matemática, que foi sempre feito com uma ancoragem correta, que me deixou completamente fascinado, foi o chamado bailado das horas. Que é o bailado das horas? Isto é, são tudo estratos tirados do compêndio do guia. Ok? É exatamente aquilo que eu li há 60 anos atrás. 50, sim. Correto. Designamos por H um conjunto de 12 elementos que podem ser, por exemplo, ser rapazes e ser raparigas. Digamos, Pedro, Helena, Júlio, Manoela, Rui, Luísa, David, Naterza, Eduardo, Beatriz, Álvaro e Urbana. Está alguma Urbana na sala? Não. É um nome raro. Vamos supor estes elementos dispostos em círculo à maneira das horas, do relógio, e designá-los respectivamente pelos seguintes símbolos. Um traço, dois traços, não sei se vê bem o traço, mas há um traço por cima dos números. Um traço, dois traços, três traços, quatro traços, etc. O H é o conjunto. E então aparece este diagrama no compêndio. Está aqui o bailado das horas. Um traço, dois traços, três traços, todos dispostos em círculo. E não é por acaso que são 12. Corresponde exatamente ao relógio. e então introduz aqui uma operação, uma operação que chama adição, em que 2 mais 3 dá 5, mas 8 mais 10 não dá 18, não há 18. O resultado tem que estar entre 1 e 12, podendo o 12 também ser considerado um zero. E então, 3 mais 8 é 11, como é normal, mas 5 mais 7 é 12, ou 0. 6 mais 9 já é o 3. E o 9 mais 10 é o quê? 9 mais 10. 9 traço mais 10 traço. 9 mais 10 será o 7 traço. Ou seja, temos aqui uma adição um bocado estranha, porque os elementos pertencem ao conjunto zero traço, um traço, até 11 traço, e o resultado também tem que estar no mesmo conjunto. E a partir desta situação concreta, abstrata, concreta, por um lado, escolhe rapazes e raparigas que até lhes dão nomes, mas introduz algo que não tem uma visualização direta na realidade, embora nós possamos imaginar as horas. e então o elemento 12 traço urbana também pode ser designado por 0 traço, ou 24 traço, ou 36 traço. No fundo, nós temos aqui uma classe de equivalência, mas sem falar em classes de equivalência. Foi definida uma relação de equivalência, mas não se fala em relação de equivalência. Parte-se de uma situação concreta, facilmente trabalhável, facilmente moldável, define-se operação em termos abstratos, M traço mais N traço é M mais N traço, com as convenções que fizemos, e aparece uma tabela dupla entrada com as operações, estão aqui todas as operações possíveis, somando 1 traço a 12 traço com 1 traço a 12 traço. E 3 mais 8 é 11, podemos verificar pela tabela usando o nosso raciocínio. Pronto, a operação está bem definida, é unívoca e justifica-se tudo com cuidado, é unívoca porque cada par de elementos de H, do bailado das horas, faz corresponder um único elemento do próprio bailado das horas. Então, o que é que nós temos? Temos um grupoide relativamente à operação definida. Esse grupoide, e aparece aqui um palavrão extraordinário, mas vocês estão a aprender grupoide como eu aprendi grupoide. E a designação não está aqui nesta página, é H mais, ou seja, o conjunto H bailado das horas com o sinal mais, é um grupoide e como chamamos a operação adição, diz-se um grupoide aditivo. Eu estou aqui a começar a levantar as asas da realidade para entrar num mundo da abstração, mas de uma forma totalmente contínua e suave. Este grupoide sugere-nos a imagem de um bailo de roda. Por exemplo, adicionar um traço, dois traços, traduz-se por fazer rodar o conjunto H, 30 graus, 60 graus, e é analogia com o relógio, por isso chamaremos pitorescamente bailadas das horas ao grupoide aditivo H. Usando a fórmula anterior, não oferece dificuldade nenhuma provar que o bailado das horas é um semigrupo comitativo, que é um semigrupo comitativo a operação M mais N ser igual a N mais M. Depois, quanto ao grupoide aditivo, é fácil ver que também possui elemento neutro, o que é o elemento neutro? O elemento neutro é o elemento do conjunto tal que operado com qualquer outro elemento à esquerda e à direita, dá esse outro elemento. dentro eu posso ir ver no bailado das horas qual é o elemento neutro. Qual é o elemento? Qual é ele que somado com outros dá outros? Ora, 1 com 2 dá 3. Não, tem que ser um elemento que somado com um outro dê esse outro. Olhamos para a primeira linha. 1 somado com 1 dá 2, não pode ser 1. Somado com 2, não. Quer dizer, alguma coisa somada com 1 dá 1. aquela última posição dá. 1 somado com 12 dá 1. Ah, então é somar com 12, o 2 somado com 12 dá 2, o 3 somado com 12 dá 3, é o 12 traço, que é o elemento neutro. 12 traço ou 0 traço. E todas estas, e cá está o 12 traço também à esquerda, operado com qualquer outro elemento, está aí esse elemento. e depois ver os elementos opostos, que nós podemos ver os elementos opostos, que eu não vou fazer agora, toda a estrutura da Ális Bravos trata, aparece a partir da situação concreta do bailado das horas. E diz o subastensivo nos seus princípios, muito raramente se deve fundir um conceito sem ter partido de exemplos concretos e tanto quanto possível sugestivos. E ele preocupa-se com os alunos de economia, os alunos das ciências económicas ou financeiras, que é como se designava na altura, alegam que os exemplos de física não são importantes, e ele diz não, toda a gente deve conhecer isto, isso faz parte da cultura obrigatória de qualquer cientista, não se pode prescindir dos exemplos da física e provar a matemática de uma das suas mais ricas fontes de intuição e portanto esterilizar o ensino da matemática. As fontes da intuição da realidade são essenciais para o ensino da matemática. E ele dizia, e sustentava-se exatamente nas recomendações internacionais do OCDE, os exercícios mais interessantes são aqueles que têm aplicações a situações reais e concretas, e se deve habituar o aluno a reduzir situações concretas a modelos matemáticos e vice-versa, adequar o esquema lógico da matemática a problemas concretos. Ele defendia acérrimamente a importância da intuição para perceber a matemática. A matemática é uma estrutura abstrata, mas não é uma estrutura abstrata arbitrária. Está ancorada na realidade e a intuição é aquilo que nos permite ligar as duas coisas. eu não posso deixar de citar um outro matemático importante da época de quem claramente Sebastião e Silva foi inspirar-se. E ele escreveu num dos textos sobre Bento de Caraça, foi Bento de Caraça quem me ajudou a prever os possíveis inconvenientes do estruturalismo de Burbaqui, que é a matemática na sua forma mais abstrata, a intuição que se adquire e afina no contato com os problemas reais é cruel para quem a despreza o seu castigo é a esterilidade. E, quando ao fazer investigação dou comigo às vezes a construir esquemas cada vez mais abstratos sem finalidade, começo a ver o sorriso entre o irónico e afetuoso de Bento Caraça e julgo ouvir a sua voz dizer-me com lhanesa alentejana porque Bento Caraça é outro alentejano. Amigo, você por esse caminho arrisca-se a ficar perdido em congeminações escolásticas. Vai ser como um moinho que mexe e remexe sem ter nada dentro para moer. O que o Sebastião em Silva defendia e que é possível e exemplificou e está nos seus livros é que se devem criar centros de interesse para estimular os estudantes e os seus manuais estão cheios desses centros de interesse. E ele dizia qual é o objetivo principal do ensino? Ele dizia são principalmente o sentido crítico e a autonomia mental as qualidades que um professor de matemática deve esforçar por desenvolver os seus alunos e isso são as preocupações que nós encontramos hoje no Oriente e no Ocidente e também de outros grandes cientistas que se debruçaram sobre esta questão como Einstein Einstein foi uma personagem um cientista muito célula e foi estimulado chamado a participar a interagir com os alunos a intervir em escolas e tem alguns textos que estão publicados em língua portuguesa que eu depois vou recomendar em que ele fala sobre o ensino o que é que é o importante no ensino se uma pessoa domina o que é fundamental no seu assunto e aprendeu a pensar e a trabalhar de forma independente ele seguramente encontrará o seu caminho e além de mais será capaz de se adaptar melhor ao progresso e mudanças que a pessoa cujo treino consistiu principalmente em adquirir conhecimentos detalhados a escola deve ter sempre como objetivo que o jovem ao sair tenha uma personalidade harmoniosa não a de ser um especialista e isto releva também por outras questões nomeadamente do equilíbrio entre a formação científica humanística artística e física o desenvolvimento da capacidade geral para o pensamento e julgamento independentes devem ser sempre colocados em primeiro lugar não à aquisição de um conhecimento especial ora bem como eu tenho que ser muito telegráfico e só posso abordar as coisas de forma muito superficial eu vou terminar com recomendações de trabalho de casa porque isto aqui não é só vir assistir umas coisas é preciso trabalhar em casa ler recomendo três livros de três personalidades que citei que estão editados em língua portuguesa os conselhos fundamentais da matemática do também alentejano Bento Jesus Caraça a matemática uma breve introdução do Medalha Fields o Prémio Nobel da Matemática Timothy Goers e a coletânea de textos do Einstein como vejo a ciência a religião e o mundo que tem textos muito interessantes do Sebastião e Silva é preciso ler há uns mais acessíveis do que outros mas há textos interessantes para todos obviamente nos compêndios de matemática mas quando eu digo para todos é para todos mesmo todos os guias com discussões interessantíssimas sobre a existência de entes geométricos no mundo físico por exemplo a geometria existe na realidade ou não o acoletâneo de textos de dados editados pela Fundação Gulbenk existem textos de todos os tipos dos mais elementares aos mais avançados incluindo uma introdução à teoria das distribuições aquele que eu recomendo em primeiro lugar para quem tiver mesmo pouco tempo para ler é este livro de história da matemática não é um livro de história da matemática qualquer é um livro pequeno não há desculpas não há desculpas e é um livro que tem a descrição e a reflexão sobre a história da matemática à luz do mundo de hoje e 50 anos atrás e hoje é exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa os problemas são exatamente os mesmos e existe a esperança que nós os consigamos resolver mas nós não os conseguimos resolver sem estudar os ensinamentos daqueles que nos antecederam ninguém faz coisas no vazio não era o Newton que dizia que tinha conseguido fazer o que fez porque se alçou aos ombros de gigantes os que nos antecederam são os gigantes sobre os quais nós temos de construir o futuro e para vocês jovens que vão ser os do futuro daqui a 50 anos estarão aqui vocês a fazer mais uma sessão comemorativa sobre o Sebastião e Silva em que espero que numa referência nem que seja de 5 segundos se lembrem da sessão de hoje são vocês que vão fazer o futuro vocês têm de perceber que para poder fazer o futuro têm de conhecer primeiro o passado e o presente essas leituras que podem ser meramente utilitárias para o próximo exame 12º ano está aqui a geometria analítica plana não há melhor livro em língua portuguesa de geometria analítica plana do que este livro verdinho infelizmente ele não está disponível no mercado mas em qualquer biblioteca exista de certeza se vocês têm dificuldade com a geometria analítica peguem neste livro portanto eu espero ter-vos conseguido convencer duas coisas importantes que o Sebastião e Silva foi um dos grandes cientistas da nossa história aquilo que ele fez tem algo a sua obra sua vida e a sua obra tem algo de inspirador e exemplar que nós temos pelo menos a obrigação de conhecer se não gostarmos usamos o nosso espírito crítico e com o conhecimento de causa dizemos não não concordo com isso porque acho que deve ser de outra maneira e espera-se que essa outra maneira seja melhor e que o futuro seja melhor porque é nas vossas mãos que está o futuro muito obrigado pela vossa atenção e ainda não é que o futuro é que o futuro é que o futuro é que o futuro Obrigado.